Eu sou capaz de cuidar bem de mim. Eu me respeito e me faço respeitar. Eu respiro fundo e me faço relaxar. Eu reconheço o meu próprio valor. Eu sou calma. Eu sou inteligente. Eu sou um sucesso. Eu sou próspera. Eu sou amada. Eu me amo e me cuido. Eu sou muito feliz. Eu sou capaz de cuidar bem de mim. Eu me respeito e me faço respeitar. Eu respiro fundo e me faço relaxar. Eu reconheço o meu próprio valor. Eu sou calma. Eu sou inteligente. Eu sou um sucesso. Eu sou próspera. Eu sou amada. Eu sou amada. Eu me amo e me cuido. Eu sou muito feliz. Eu sou capaz de cuidar bem de mim. Eu me respeito e me faço respeitar. Eu respiro fundo e me faço relaxar. Eu respiro fundo e me faço relaxar. Eu reconheço o meu próprio valor. Eu sou calma. Eu sou inteligente. Eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Eu sou próspera. Eu sou amada. Eu sou amada. Eu me amo e me cuido. Eu sou muito feliz. Eu sou capaz de cuidar bem de mim. Eu sou capaz de cuidar bem de mim. Eu me respeito e me faço respeitar. Eu respiro fundo e me faço relaxar. Eu reconheço o meu próprio valor. Eu sou calma. Eu sou inteligente. eu sou um sucesso, eu sou próspera, eu sou amada, eu me amo e me cuido, eu sou muito feliz, eu sou capaz de cuidar bem de mim, eu me respeito e me faço respeitar, eu respiro fundo e me faço relaxar, eu reconheço o meu próprio valor, eu sou calma, eu sou inteligente, eu sou um sucesso, eu sou próspera, eu sou amada, eu me amo e me cuido, eu sou muito feliz, eu sou capaz de cuidar bem de mim, eu me respeito e me faço respeitar, eu respiro fundo e me faço relaxar, eu reconheço o meu próprio valor, eu sou calma, eu sou inteligente, eu sou um sucesso, eu sou próspera, eu sou amada, eu me amo e me cuido, eu sou muito feliz, eu sou capaz de cuidar para não me cuido, eu sou mais sucesso, eu sou nervoso, eu sou realmente, eu sou uma senhora, eu vou saber se o meu próprio valor, eu quero mais de mim, a minhaelia, eu sou eu sucesso, eu sou próspera, eu sou amada, eu me amo e me cuido, eu sou muito feliz, eu sou capaz de cuidar bem de mim, eu me respeito e me faço respeitar, eu respiro fundo e me faço relaxar, eu reconheço o meu próprio valor, eu sou calma, eu sou inteligente, eu sou um sucesso, eu sou próspera, eu sou amada, eu me amo e me cuido, eu sou muito feliz. Amém.